Todos os estudantes com suas potencialidades, diferenças e singularidades têm o direito de aprender e com qualidade. Esse é o compromisso do programa Mais Alfabetização. Auxiliar os alunos dos dois primeiros anos do ensino fundamental na alfabetização para que desenvolvam competências e habilidades necessárias às próximas etapas da educação. Mas como? Saiba mais! Para nos ajudar a tirar dúvidas sobre o assunto, convidamos Eduardo Salenave, diretor de suporte estratégico à alfabetização do Ministério da Educação. É um prazer recebê-lo. É um prazer estar aqui, Lilian. Obrigado pelo convite. Eduardo, quando foi que o MEC criou o programa Mais Alfabetização? O programa Mais Alfabetização surge no início do ano de 2018, ano passado, após constatarmos que o PNAIC, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, que foi criado em 2012, não estava apresentando os resultados esperados. Isso ficou evidente na Avaliação Nacional de Alfabetização, a ANA, realizada em 2016, onde encontramos um dado alarmante. Mais da metade das crianças brasileiras, no terceiro ano do Ensino Fundamental, ainda apresentavam níveis insatisfatórios de alfabetização. Então, aí surgiu um objetivo para o programa, né? Mostrou algumas deficiências. Então, qual foi esse objetivo do programa Mais Alfabetização? O objetivo do Mais Alfabetização é melhorar a qualidade da alfabetização no Brasil, focando no primeiro ano do Ensino Fundamental e no segundo ano do Ensino Fundamental, com as disciplinas de português e matemática. Então, a alfabetização é entendida aqui como uma introdução ao mundo das letras e ao mundo dos números. E por isso que mostra também, nessa Avaliação Nacional, né? Que você citou aqui, a questão da leitura, da escrita, da matemática, né? Essa dificuldade, né? E aí surgiu uma estratégia, né? Que é um apoio tanto técnico quanto financeiro. Falando primeiramente desse apoio financeiro do programa, como que se dá? As escolas que aderem ao programa, com as suas turmas, elas recebem um custeio de R$ 15,00 por aluno. Esse custeio é importante porque a escola pode usar em suas diversas atividades, nos seus diversos setores, não necessariamente na área de alfabetização, garantindo a infraestrutura, o suporte necessário para que os professores possam atuar em sala de aula, na sua função princípua, que é ensinar. E também há a figura muito importante, eu acho que esse é o ponto principal do programa Mais Alfabetização, que é a figura do assistente da alfabetização, que auxilia os professores dentro de sala de aula. Eles recebem não uma bolsa, mas um ressarcimento, eles são voluntários. O programa se baseia, então, na lei do voluntariado. E eu acho que esse é o grande diferencial do programa, oferecer ao professor uma figura que lhe ajude em sala de aula e traga um atendimento mais individualizado para os alunos. Não é fácil lidar com turmas de crianças no primeiro e no segundo ano, então, com certeza, uma ajuda bem-vinda para os professores. E esse financiamento, ele vem de que programa? O financiamento ocorre dentro do âmbito do Mais Alfabetização, sendo realizado pelo FNDE, o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, que é sempre um parceiro na execução das políticas públicas do Ministério da Educação, uma autarquia, uma das mais importantes e maiores autarquias do país. Como você falou aqui, tem as disciplinas de português e matemática, que é esse apoio pedagógico feito pelo assistente, e como a própria palavra fala, é um assistente ao professor que realmente é o carro-chefe da sala. Essas turmas, geralmente, são de escolas públicas, de alunos matriculados regularmente. Quais são a escolha dessas escolas? Sim, todas as escolas atendidas pelo programa são escolas da rede pública. Esse é o foco do Ministério, em parceria com as secretarias municipais, que, conforme a nossa Constituição define, são os municípios, os principais atores da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental. Então, são escolas públicas que são atendidas pelo programa. E, importante destacar que o assistente de alfabetização, ele é um suporte para o professor, mas, dada a precariedade das nossas redes de ensino em muitas regiões, ele acaba, em alguns casos, sendo até a figura principal dentro de sala de aula. E, falando aqui, um pouco mais sobre esse assistente, quantas horas ele fica em turma, ele pode estar em várias escolas, como que é o processo? Certo. Então, o assistente de alfabetização, ele atua em diferentes turmas, é um número limite, claro, de turmas onde ele pode atuar, e a carga horária do programa é de 10 horas ou de 5 horas de atuação do assistente de alfabetização junto com os professores regulares. A questão de ser 10 ou 5 horas depende da situação da escola. Se é uma escola com uma posição de vulnerabilidade social muito grande, com IDEB muito baixo, essas escolas recebem a assistência por 10 horas. Escolas em situação melhor recebem o assistente por 5 horas. É importante destacar que não é uma ampliação da carga horária, Lili, mas uma atuação dentro das horas regulares ao longo da semana. E ele pode tanto atuar numa escola vulnerável e não vulnerável. Exato. E ele atua tanto no primeiro quanto no segundo ano do ensino fundamental. Então, em várias turmas também, né? Em várias turmas também. E quais são realmente as atribuições do assistente de alfabetização? A gente já falou um pouquinho de algumas, mas vamos deixar bem claro quais são essas. É o que vamos entender num trecho do vídeo produzido pelo Ministério da Educação. O assistente de alfabetização pode, por exemplo, apoiar o professor no auxílio às crianças que precisam de mais atenção, conduzir a mediação de grupos em sala de aula, ajudar o professor alfabetizador nas atividades planejadas e acompanhar o desempenho escolar dos alunos. E o que o assistente não deve fazer? Substituir o professor e se responsabilizar apenas por serviços burocráticos, como preenchimento de diários e correção de atividades. Esse é um trabalho super importante. Por isso, selecionar esses assistentes com cuidado é essencial. É muito bom, né? Frisar isso, que não vai substituir e está ali para dar o suporte mesmo. Com certeza. O MEC que é o responsável pela capacitação desses assistentes? Exato. Tanto dos assistentes quanto dos professores. Não há uma regra fixa do MEC para que as escolas e as redes selecionem os assistentes. O MEC disponibiliza algumas orientações, mas cada localidade, cada município, cada escola tem liberdade de elencar os seus critérios para selecionar esses assistentes. Isso é importante porque cada região do Brasil tem as suas peculiaridades, então não faz muito sentido definir um critério engessado e único a partir de Brasília, né? Sim. E por que o foco nos primeiros e segundos anos do ensino fundamental? Olha, Lilian, eu acho que esses dois aninhos aí dos anos iniciais são os mais importantes. Pesquisas, várias pesquisas mostram que quando as crianças não são bem alfabetizadas nesse período, ocorre uma série de acúmulos. O aluno, existe um conceito muito interessante chamado de efeito Mateus. O que o efeito Mateus nos diz? É baseado no evangelho de Mateus na passagem que diz que os ricos ficarão mais ricos e os pobres ficarão mais pobres. O que isso significa no contexto educacional do primeiro e do segundo ano? Alunos que não foram alfabetizados tendem a aprender cada vez menos em relação aos alunos que foram bem alfabetizados. Então, começa a surgir uma diferença, um gap muito grande a partir do processo de alfabetização. Daí a importância do Ministério focar nesses anos iniciais, para que evitemos a distorção idade séria no futuro e que os alunos, todos os alunos, consigam se desenvolver nos anos posteriores. É aprender a ler, para ler, para aprender depois. E com o programa, diminuiu o período da alfabetização? Veja, passamos por uma mudança de currículo recentemente no Brasil, com a introdução da BNCC. Antes da entrada da BNCC em vigor, o ciclo de alfabetização se estendia do primeiro ao terceiro ano do fundamental. A BNCC apregou que a alfabetização deva ocorrer, ser concluída, até o final do segundo ano. Então, o programa está alinhado à base nacional comum curricular. E a nova política nacional de alfabetização, promulgada no início do ano de 2019, destaca a priorização da alfabetização no primeiro ano. Não que ela deva ser concluída no primeiro ano, mas que ela deve ser priorizada. Hoje tivemos muitas participações, então vamos à primeira. É a Denise Reis, de Brasília, Distrito Federal. Como está sendo a inclusão de alunos com necessidades especiais nessas turmas do programa Mais Alfabetização? Veja, avançamos muito na questão dos alunos com necessidades especiais. Hoje, a maior parte desses alunos, eles frequentam turmas regulares. Eles não são colocados em turmas diferenciadas. Então, a figura do assistente de alfabetização no âmbito do Mais Alfabetização é muito importante para poder oferecer um suporte para esses alunos que já contam com os seus tutores, a depender da necessidade especial. Então, é um programa que contribui para a inclusão das crianças com necessidades especiais, porque é um suporte para o professor que pode, enfim, contar com um auxiliar e não deixar essas crianças desassistidas. E a preocupação não é só com os alunos especiais, mas também com aquelas pessoas que não conseguiram se alfabetizar na idade certa. Essa é a pergunta do Rogério Simas, do Guará, no DF. Como alfabetizar pré-adolescentes a partir dos 12 anos? Nossa, essa é uma pergunta que trata de um problema bastante complexo no Brasil. A solução desse problema escapa as competências e objetivos do Mais Alfabetização, mas tem muito a ver com o programa Novo Mais Educação, que é um programa a partir do qual, inclusive, em que o programa Mais Alfabetização se baseou, o chassi do Novo Mais Educação ajudou a construir o Mais Alfabetização. E o Novo Mais Educação consiste, resumidamente, em oferecer mais horas de português e matemática. Então, para o caso do aluno que com 12 anos ainda não aprendeu a decodificar, ainda não aprendeu a relação entre grafemas e fonemas, o Novo Mais Educação acaba tendo um papel importante, porque ele contempla os alunos do terceiro ano do fundamental até o nono ano. Agora vamos listar quais são os compromissos assumidos pelas partes que estão envolvidas no programa. São muitos compromissos, mas aqui a gente vai pontuar os mais evidentes, digamos assim. Primeiro são essas três envolvidas, o Ministério da Educação, a Secretaria de Educação e as unidades escolares. Agora vamos ver quais são os compromissos de cada um. Claro. Explica para a gente. Primeiro, Líria, é importante apontar que o Ministério da Educação não faz nada sozinho. Não é? O Ministério da Educação não alfabetiza crianças dentro da escola. Então, são vários níveis, todos cooperando para o bem das crianças. O Ministério da Educação compete ao Ministério da Educação criar e implementar os mecanismos de monitoramento do programa. Isso é feito por um parceiro do Ministério, o CAED, ligado à Universidade Federal de Juízes de Fora, um importante centro de avaliação e monitoramento de política pública. Disponibilizar o material formativo para os assistentes e para os professores. E estabelecer as regras que vão gerir o programa. Agora a gente também tem mais compromisso. Agora voltado para as secretarias. Bom, nas secretarias de educação, as secretarias municipais, sobretudo, né? Articular as ações do programa, fazer com que o programa aconteça de fato nas escolas da sua rede. Garantir a realização do processo seletivo das assistentes de alfabetização, que como eu disse, as regras são estabelecidas por cada secretaria. E acompanhar a aprendizagem dos estudantes por meio de um sistema de monitoramento, entendendo aqui a avaliação como parte do processo pedagógico e de aferir, de acompanhar como está andando a aprendizagem dos alunos. E a gente vai ver que esse acompanhar a aprendizagem é tanto para as secretarias quanto para as unidades escolares, né? Exato, né? Quanto às unidades escolares, as escolas propriamente ditas, a importância delas é integrar o programa às suas atividades regulares, a participar das ações formativas, mandando seus professores, seus assistentes de alfabetização, e finalmente, como eu havia mencionado, acompanhar a aprendizagem dos estudantes, que é uma preocupação, na verdade, de todos, né? Do MEC, das secretarias e das escolas. Bem, Eduardo, nós vamos fazer um rápido intervalo. Até já! Estamos de volta com o Saiba Mais, que hoje está falando sobre o programa Mais Alfabetização. Nosso convidado é o Eduardo Salenave, diretor de suporte estratégico à alfabetização do Ministério da Educação. No primeiro bloco, Eduardo, a gente falou um pouquinho, né, sobre essa seleção dos assistentes, que é feita pela secretaria, mas conta pra gente como que é esse critério de seleção, primeiramente, qual é o processo seletivo? Bom, todo ano se inicia um ciclo do programa. Então, cada secretaria vai publicar o seu próprio edital, convidando, convocando os interessados a se inscreverem no programa. Como eu disse, cada secretaria atende, define os seus critérios, mas há alguns pontos em comum, não é? E é o que a gente vai falar agora, né? Quais são esses pontos em comum, quais são esses critérios básicos? Vamos mostrar aqui também uma arte. Ser brasileiro, ter idade mínima de 18 anos, e ser professor alfabetizador ou estudante de graduação em licenciatura. Então, atendendo esses critérios mínimos, a pessoa está apta a participar do processo seletivo. Os benefícios financeiros que o assistente recebe, quais são? Como eu disse, ele é um voluntário, então não recebe propriamente uma bolsa, ele recebe um ressarcimento, mas que para muitos assistentes faz toda a diferença. Para aqueles assistentes que atuam em turmas vulneráveis, ele recebe um ressarcimento por turma de 300 reais, podendo ter no máximo 4 turmas. E para as turmas não vulneráveis, ele recebe um ressarcimento de 150 reais, podendo ter no máximo 8 turmas. As escolas participantes do programa, elas contam com um sistema de monitoramento, né? Exato. Como é esse sistema? Para que ele serve? É um sistema para poder acompanhar o andamento da aprendizagem dos estudantes. É importante destacar que os estudantes passam por 3 avaliações ao longo do ano letivo, dentro do âmbito do programa. Uma avaliação diagnóstica, para os professores identificarem como está o desempenho dos alunos, é muito importante para o professor orientar a sua prática pedagógica no início do ano. Uma avaliação formativa ao longo do ano. E, finalmente, uma avaliação final, para aferir como foi o desempenho, o que o aluno aprendeu ao longo daquele ano letivo. E ainda acrescento uma quarta avaliação, que é um teste de fluência, para saber se o aluno está lendo com fluência, com a devida prosódia, com o devido ritmo. Um teste que é feito com aplicativo offline, bem interessante, desenvolvido pelo CAED. E todas as partes envolvidas, por exemplo, o Ministério, as secretarias, as unidades escolares, elas têm acesso a esse sistema? Claro, claro. Porque, como eu havia informado sobre as competências de cada ator dentro do programa, é importante que as secretarias e os professores saibam como os seus alunos estão se desenvolvendo ao longo do ano. Agora temos a participação da Vanessa Monteiro, de Cruzeiro, São Paulo. As avaliações feitas pelos assistentes ajudam em que os professores? Puxa, é uma ajuda de várias formas. Sem avaliar, nós estamos andando a cegas. Então, as avaliações são importantes para perceber dificuldades, para que o professor possa, tempestivamente, rapidamente, atuar de forma precisa naquilo que é necessário. É qual um diagnóstico médico, né? Quando a gente precisa tratar de uma doença, a gente precisa de um diagnóstico. No caso aqui, na questão da educação, é uma avaliação. Exato. Não é para punir o aluno ou para ranquear os alunos, mas sim para que o professor possa organizar essa prática pedagógica da forma mais eficiente possível. E esse reforço pedagógico, ele serve justamente para potencializar as habilidades do aluno? Sem dúvida. Por que o INEP, o nosso Instituto de Pesquisas Educacionais, realiza avaliações em diferentes séries, em diferentes anos do fundamental e do médio? Para que nós possamos saber em que pé está a educação no país e, a partir daí, construir os programas, as ações mais apropriadas. Eduardo, temos uma dúvida da Sheila Greik, de Águas Claras, Distrito Federal. Como o governo está investindo na formação de professores? Quais os programas de capacitação? É uma pergunta muito boa porque o professor, no fim das contas, é o principal ator da educação junto com seus alunos. Então, hoje existe uma diretoria dentro da Secretaria de Educação Básica, especificamente voltada para a formação de professores. E, em relação a esse tópico, eu acho que todos os interessados devem acompanhar a feitura e a elaboração da Base Nacional de Formação Docente, que está em discussão no Conselho Nacional de Educação e que, com certeza, vai contribuir muito para dar um direcionamento para as ações do Ministério da Educação, para todos os envolvidos com educação. Cabe destacar, claro, aqui o papel da CAPES, com seus programas de formação de professores. Pbid, Parfora, enfim, são inúmeros programas que a CAPES realiza para encorajar o envolvimento dos licenciandos, dos alunos de licenciatura, desde o início da sua graduação, no processo de sala de aula, no envolvimento com o chão de sala, para aliar a teoria à prática. E como você também falou aqui, ele é um programa que acaba que direciona, né? Essas avaliações fazem com que o professor e o assistente consigam fazer um trabalho mais dirigido para aquele estudante, conhecendo o seu perfil, porque ninguém é igual a ninguém, né? Então, cada estudante tem as suas habilidades, tem as suas potencialidades. Então, como que esse programa, ele vai realmente fazer esse trabalho dirigido para o estudante? Aí que entra a questão da capacitação dos professores. Não basta avaliar. O professor e o assistente devem estar devidamente formados e capacitados para saber usar os resultados da avaliação de forma inteligente. Então, esse é um desafio que ainda é bastante grande no Brasil, o uso das avaliações de uma forma correta, eficiente, e que se traduza em mudanças nas práticas docentes. O professor planeja a sua atividade no ano letivo, mas ele tem que ter flexibilidade para ajustar o planejamento às realidades que ele encontra por meio das avaliações diagnósticas e formativas. Agora vamos falar um pouco do balanço. Qual é o balanço desse programa? Até hoje, né? O que foi alcançado, conquistado? Olha, o programa, tudo que envolve MEC é de uma escala realmente impressionante. São mais de 9 milhões de alunos beneficiados, mais de 30 mil escolas. Então, é um programa que tem uma envergadura bastante significativa. E a expectativa é que os alunos tenham a sua aprendizagem melhorada. E isso nós vamos descobrir com os testes realizados pelo INEP. E para o aluno ser considerado alfabetizado, uma criança alfabetizada, quais são os critérios determinados? Olha, essa é uma pergunta que parece simples, mas é bastante complexa. A depender do estudioso, ele vai apresentar diferentes critérios. Mas, em essência, é a criança ser capaz de, pegando um texto, transformar letras em sons, e no caso da escrita, transformar sons em letras. Mas não acaba aí. É importante que a criança saiba quais são os usos que a escrita tem na nossa sociedade, as funções da língua escrita, e também que, ao ler, ao decodificar, ela extraia sentido daquele texto. Não é como um robô que simplesmente transforma as letras em sons, mas ele compreende, ele extrai informações, e isso se reflete na sua aprendizagem, como eu falei no início da entrevista. Ele aprende a ler, para depois ler, para aprender. Com certeza. Para encerrar, a gente tem um depoimento da professora Clarice Wilson, de Goiânia, Goiás. Vamos conferir. Muito carinho por esse programa. Estava na equipe que fez a formação dos tutores de Goiás para formar os professores. Foi uma experiência fantástica. Se for bem aplicado e assistido, tem tudo para funcionar. E está funcionando, né, Lívia? E eu aproveito aqui, inclusive, para mandar um beijo, um abraço para toda a equipe da SEB, que toca esse programa, Coordenação Geral de Ensino Fundamental, em especial a professora Aricélia, que tem feito um trabalho muito bacana à frente do programa. E é legal esses depoimentos, né, porque mostra o quanto que contribui realmente para a educação do nosso país. Sem dúvida. Muito obrigada, viu, Eduardo, pela participação. Eu que agradeço. E para mais informações? As pessoas podem acessar o site do MEC, e buscar mais informações sobre o programa. Lá tem toda a documentação, os normativos, tudo o que for necessário para conhecer um pouquinho mais. Mais uma vez, obrigada. Todas as crianças brasileiras com o direito de aprender na idade certa. Essa é a meta. E assim a gente termina nosso programa de hoje. Obrigada pela companhia e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto